Olha só, pelos números vocês já conseguem perceber que a nossa aula vai ser de matemática, não é? Agora nós vamos iniciar. Por enquanto, deixem os microfones desligados e quando a tia precisar, a tia vai falar com cada um e pedir para ligar, tudo bem? Então vamos lá. Quantidades e números por extenso. Os números por extenso é o que, crianças? Vamos descobrir? Olha só, nós temos algumas adições. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais um, dois. Então tínhamos essa quantidade de insetos, chegaram mais dois. Quanto que ficaram? Eu queria que o Arthur respondesse para mim. Pode ser, Arthur? Você liga seu microfone, por favor. Arthur? Arthur? Então a Mara? Bernardo, pode ser você, meu lindo? Bernardo? Então diga, Bernardo, para a tia, se tinha seis insetos e chegaram mais dois, quantos tem agora? Oito. Oito? Será, Bernardo? Vou conferir, tá bom? E você acertou. Parabéns, Bernardo. Muito bem. Agora, para o próximo, eu vou chamar o Enzo. Pode ser você, Enzo? Enzo, você quer participar? Então, vamos lá, Enzo. Conta, por favor, quantos insetos nós temos aqui? Tá ligado. Conseguiu contar, Enzo? Quantos nós temos aqui? Vamos contar juntos? Ah, então você contou que aqui tem, só desse lado, tem quantos? Qual lado? Direito ou esquerdo? Esse que a tia tá com a setinha, você tá conseguindo ver? Sim. Então, quantos insetos tem aqui desse lado, meu amor? Quatro. Quatro, excelente. Chegaram mais, quantos? Dois. Muito bem. Quanto que é? Quatro mais dois, você já sabe? Seis. Seis? Vamos verificar. Isso mesmo, é seis. Agora, nós vamos ver a escrita do numeral seis, tá bom? Olha só, temos a escrita com letra maiúscula e com a letra minúscula, tá bom, crianças? Obrigada, Enzo, pela sua participação, meu bem. Agora, eu queria que a Isabela participasse. Pode ser, Isabela? Oi, tia. Oi, princesa, vamos lá? Diga pra mim, princesa, quantos insetos tem aqui deste lado? Olha, onde a tia tá mostrando? Quatro. Chegaram mais quantos? Cinco. Chegaram mais cinco. E você já sabe quantos ficaram? Cinco, cinco minutos. Quatro, cinco minutos, pode rolar todas. Nove. Nove? Vamos conferir, tá bom? Uau, você acertou. Vamos ver a escrita do número nove. Você consegue me dizer com qual letrinha que escreve? O M e o O. Hum, hum, hum. E depois? Nove. V. V. Ah, vamos conferir, tá bom? Olha, temos as duas escritas com letrinha maiúscula e a de baixo com letrinha menúscula. Parabéns, Isabela, obrigada pela sua participação. A Maria Amorim, você está aí, Maria? 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 Acho que a Maria não está ouvindo. Vou chamar outro coleguinha. Oi, Maria, você chegou. Princesa, você está conseguindo ver os tomates? Aham. Ótimo. Então, você vai dizer para mim se você sabe quantos tomates tem aqui, olha. Três. Três. Chegaram, acrescentaram mais quantos? Quatro. 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 Então, você já sabe quanto é três mais quatro? Pode usar os dedinhos, se precisar. Pode contar na tela. É sete. Uau, será que você já acertou? Posso conferir? Vou conferir. Sete. Você acertou. Estão vendo que já tem o numeral na escrita? Tão vendo que mais quatro. Olha quanto é que dá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu vou fazer a coisa assim. Tá certo, você acertou. Parabéns, princesa. Obrigada, tá bom? Então, aqui agora vai conversar com a Maria Isabele. Maria Isabele. Tudo. Vamos lá? Vamos. Princesa, conta pra mim quantos tomates tem aqui, ó, no lado esquerdo. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco tomates. Ótimo. Mais, quantos tomates tem no outro lado? Quatro. Quanto que é cinco mais quatro? Dez. Cadê nove? Você quer conferir? Tem certeza que é nove? Sim. Então, tá bom. Vou conferir, tá bom, princesa? Excelente, você acertou. Muito obrigada, princesa. Nada. Agora, agora eu queria que o Miguel... Oi, Miguel. Oi. Tudo bem, meu príncipe? Sim. Vamos contar? Sim. Então, tá bom. Miguel, quantos tomates tem aqui, meu príncipe, do lado esquerdo? Cinco, você já contou. Mais... E quantos tem do outro lado? Cinco. Quanto que é, Miguel? Cinco. Dez. Ixi, já sabe a resposta? Sim. Você tá de parabéns, Miguel. Obrigada pela sua participação. De nada. Nicolas. Oi. Vamos contar? Sim. Nicolas, conta pra tia os sanduíches. Quantos sanduíches tinham aqui? Seis. Aqui, ó. Só aqui desse lado. Antes de juntar... Quatro. Aí chegaram, colocaram mais... Quantos? Duas. Isso. Então, você descobriu que quatro mais dois é seis. E onde que está escrito a palavrinha seis? É essa? Você acha que é a primeira? Você acha que é essa que tá escrito seis? Tá escrito seis. O que que tá escrito? Lê pra mim essa aqui. Seis. Cinco. Não. Não é essa, né? E essa? Será que é essa, Nicolas? Oi. Joutou. Oito. Essa? Não. Então, qual é? Você já descobriu? Pra mim, onde que tá escrito o número seis? Oito. C. Seis. Onde que tá escrito? É o de baixo. Lá de baixo, esse aqui? É. Ah, parabéns, Nicolas. Você acertou. Excelente. Olha aí, ó. Você acertou. Parabéns. Agora, para o próximo, eu queria que a Alice participasse. Oi, Alice. Alice? Acho que a Alice não tá ouvindo a tia. Bernardo, pode ser você? Sim. Ótimo. Alice, eu já volto em você, tá? Bernardo, meu príncipe, quantas balas tinha aqui? Olha, diz pra tia. Três. Três. Colocaram mais? Uma. Ótimo. E ficou quanto? Quatro. Quatro. Qual dessas palavrinhas você acha que tá escrito o número quatro? Qual letrinha que começa? Você sabe? A quarta. Aqui, ó. A quarta? A quarta. Essa daqui que eu tô mostrando? Sim. Então, vou conferir. Tchan, 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 tchan. Acertou, Bernardo. Parabéns. Obrigada. Agora, eu queria que o Enzo participasse de novo. Oi, Enzo. Pode ser você? Tá bom. Pode ser. Então, tá bom. Obrigada. Quantos tinham aqui, Enzo? Quantos o quê? Aqui, meu príncipe. Olha, a tia tá mostrando pra você este pão. Quantos? Dois. Dois. Colocaram mais? Três. Um. Um. E ficou? Três. Três. Onde tá escrito a palavrinha três? É a primeira, a segunda ou a terceira? A terceira. A terceira, você já sabe? Posso conferir? Sim. Então, tá bom. E você acertou. Parabéns, Enzo. Muito obrigada. Isabela, pode ser você, princesa? Oi, tia. Oi, Isabela. Isabela, você pode contar pra tia esses docinhos? Aham. Tá bom. Cinco. Quanto? Cinco. Colocaram mais? Três. Três. E o resultado foi? Oito. Onde tá escrito oito? Você já sabe? Aham. Sabe? Qual é? É a primeira ou é a segunda? Segunda. Olha, vou conferir. E você acertou. Parabéns, Isabela. Obrigada. De nada, meu amor. Alice, você está pelo chat, não é, princesa? Ótimo. Alice, você pode me dizer quantos pedaços de carne, ou seja, um bifes, tem aqui do primeiro ladinho? Quatro. Colocaram mais? Um. Não é? Ficou quantos, princesa? Pode mostrar o dedinho, se você quiser. Cinco. Excelente. E qual é a palavrinha cinco? Você já sabe? Muito bem. Estou vendo o seu dedinho. Qual é a palavrinha cinco? É a primeira palavrinha? Vou conferir. Ah, você acertou. Parabéns, Alice. Muito obrigada, tá bom? Agora eu vou chamar... Deixa a tia só conferir quem vai participar agora. A Maria Amorim. Maria, pode ser você? É rápido de copar uma cebola, você não está concorda, viu? O que é só aqui? Maria, minha princesa, nós vamos ligar os números até as palavrinhas que escreve os números, tá bom? Tá bom. Você pode me dizer que número é este? O primeiro aqui, olha. Dez. 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 E você sabe onde está escrito a palavrinha dez? Se é a primeira, a segunda ou a terceira? Segunda. Você acha que é a segunda? Eu vou conferir, tá bom? Vou conferir. E você acertou. Parabéns, lindona. Obrigada, tá bom? Miguel, vamos participar mais uma vez? Tchau. Tchau, meu bem. Miguel? Que? Miguel, meu príncipe, você sabe me dizer que número é este? Onze. Onze. E qual dessas palavrinhas está escrito onze? A última. A última. O Timã, eu vou conferir se você acertou, tá bom? E você acertou. Parabéns, Miguel. Você está esperto, hein? Nicolas, você quer me dizer onde que está a palavrinha deste numeral? Tá. Doze. Esse. Esse numeral é o doze. Onde está escrito doze? No primeiro. No primeiro? Vou conferir, tá bom? E você acertou. Parabéns, Nicolas. Como você está esperto, meu lindo. Obrigada, tá? Doze. Eu tô. Agora, eu queria que a Alice participasse de novo. Pode ser, Alice? Alice? Ótimo. Ótimo. Vamos lá. Alice. Aqui, meu bem. Quantos dedinhos nós temos que tínhamos aqui e juntamos aqui? Quantos dedinhos nós ficamos ao total, princesa? Alice? Alice está no chat. Isso, princesa. Nós ficamos com três dedinhos. Eu tô vendo os seus dedinhos. Qual é a palavrinha que tá escrito três? Qual é? É a primeira? É a segunda? A terceira? Ou a quarta? A terceira? Vou conferir. Muito bem, princesa. Parabéns, meu amor. Você pode contar mais um pra mim? Que ótimo. Então, vamos lá. Nós tínhamos, então, quatro dedinhos. Colocaram mais três. Quantos dedinhos ficou? Você pode mostrar os seus? Sete. Muito bem, princesa. E onde está escrita a palavrinha sete? É aqui, na primeira? A última. Vou conferir, princesa. Muito bem. Você pode responder mais uma pra mim? Então, vamos lá. E a última? Nós tínhamos dois dedinhos. Colocaram mais três dedinhos. Quantos dedinhos ficaram? Cinco. Onde está a palavrinha cinco? É aqui ou é aqui, minha lindona? A primeira ou a segunda? Aqui? Aqui. Isso, a segunda. Isso, a segunda. Então, vamos lá. E você acertou. Parabéns, crianças. E a última? Vamos concluir esta página? Quantos dedinhos nós tínhamos? Cinco. Adicionamos mais quatro. E o nosso resultado foi? Tínhamos nove. E qual é a palavrinha nove? Onde você acha que está escrito? A primeira. E você acertou. Parabéns, Alice. Muito obrigada pela sua participação, tá bom? Crianças, a tia vai precisar encerrar por aqui. E... Onde você acha que está escrito? Onde você acha que está escrito? Onde você acha que está escrito? Onde você acha que está escrito?